Ninguém pode explicar Os milagres do meu Deus Quando decide ele faz acontecer Só pra provar que é o dono do poder Domina tudo Esse Deus é demais Ele mostra pra você O que ele fez e o que ele ainda faz No passado confirmou que foi capaz De realizar prodígios e milagres E hoje faz muito mais Eu imagino em sua exposição Os restos da multiplicação Também na funda de Davi A cama do coxo está ali Em um canto conservada está a capa de Eliseu E do cego bar de mel Tem o lodo que suas vistas devolveu O cajado de Moisés você também vai contemplar A botija da viúva que o azeite não parava de multiplicar Tudo isso e muitas outras novidades Na vitrine de milagres Deus reserva pra você Você será destaque na vitrine do Senhor Você será exposto como um grande vencedor Quem te viu humilhado agora vê exaltado Em um lugar de evidência que Deus te colocou Seu nome será lembrado junto aos heróis da fé Tal qual Isaac, Jacó, Abraão e Noé E Deus vai se orgulhar e todos irão te ver Como o troféu de vitória que ele vai te erguer Na vitrine de milagres Deus coloca você Na vitrine de milagres Deus coloca você Eu imagino em sua exposição Os cestos da multiplicação Também a funda de Davi A cama do coxo está ali Em um canto conservado está a capa de Eliseu E do cerco parte meu Tem o lodo que suas vistas devolveu O cajado de Moisés você também vai contemplar A botija da viúva que o azeite não parava de multiplicar Tudo isso e muitas outras novidades Na vitrine de milagres Deus reserva pra você Você será desçaque na vitrine do Senhor Você será exposto como um grande vencedor Quem te viu humilhado agora desaltado Em um lugar de evidência que Deus te colocou Seu nome será lembrado junto aos heróis da fé Tal qual Isaac, Jacó, Abraão e Noé E Deus vai se orgulhar e todos irão te ver Como o troféu de vitória que ele vai te erguer Na vitrine de milagres Deus coloca você Na vitrine de milagres Deus coloca você Ele coloca você Em uma posição de destaque Deus coloca você Obrigado.